Um homem supostamente embriagado morreu durante uma colisão com um caminhão na Avenida Lindolfo Monte Verde, no município de Parintins. Tadeu de Souza, conta pra gente os detalhes. Bom dia, Tadeu. Olá, amigos. Nós acompanhamos ontem em Parintins mais um acidente de trânsito com vítima fatal. O acidente aconteceu na Avenida Lindolfo Monte Verde, em frente ao curralzinho do Boi Garantido, na Baixa de São José, bairro do mesmo nome, zona oeste da cidade. A vítima foi o senhor João Costa da Silva, 42 anos, que residia no bairro Paulo Correia, na zona sul da cidade. Ele era proprietário de uma pequena panificadora. João Costa da Silva, segundo testemunhas, com sintoma de embriaguez alcoólica, atravessou a Avenida Lindolfo Monte Verde e colidiu com este caminhão de uma empresa de ferragem da cidade. Com impacto, a vítima morreu no local do acidente. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Banana. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Olha só, o município de Silves, no interior do Amazonas, comemora a boa safra de café. A plantação experimental desenvolvida pela Embrapa, de Rondônia, chega a produzir sete vezes mais café que um plantio comum. A cidade de Silves fica às margens do lago Canassari, o maior lago de água doce do mundo. A cor escura das águas até parece coincidência. É semelhante ao café puro que está todos os dias à mesa do amazonense. Na propriedade deste agricultor, uma área foi preparada para o cultivo de café. A planta desenvolvida pela Embrapa, de Rondônia, chega a produzir sete vezes mais café que um plantio comum. É uma produtividade excelente, até porque nós não tínhamos uma cultura, uma commodity, que chegasse nesse ponto de produtividade. A estimativa do governo do estado é que nos próximos quatro anos, os pequenos produtores possam plantar cerca de 3.600 hectares, o que equivale a 2.200.000 sacos do produto. Trabalho importantíssimo, que para nós serve de balizador, do trabalho a fazer a difusão dessa cultura importantíssima na economia brasileira, da região norte e, claro, do Amazonas. A área cultivada surpreendeu até mesmo os pesquisadores da Embrapa. Na unidade são produzidos 15 tipos diferentes de café. O principal é o Conilom BRS Ouro Preto. Já é uma variedade que a gente chama de segundo nível, porque hoje a Embrapa já tem materiais superiores a esse, que é esse novo experimento que está sendo instalado. A unidade experimental ocupa uma área de 5.000 metros quadrados. Em três anos de produção, a colheita já produziu cerca de 260 sacos. O lucro já passa a R$ 90.000 em apenas três colheitas. A gente queria ver como que essa variedade se comportava aqui na região. Então, após essas três safras, após as produções que nós obtivemos aqui com essas três safras, nós já conseguimos detectar quais clones se adaptaram melhor à região aqui de Silves. O cultivo de café no Amazonas não é tradição, mas já tem chamado a atenção de compradores de fora do estado. O nosso maior negócio é café e nós ficamos muito felizes de ter essa movimentação aqui e fomentar esse tipo de cultura aqui no estado do Amazonas. Nós temos interesse, sim, de comprar todo esse café de conilon, que é a especialidade daqui, é o conilon, já que o arábio que a gente compra lá do estado de Minas Gerais. Aqui no estado, o plantio de café começou no município de Apuí, no sul do Amazonas. Oito municípios já estão produzindo o produto. Muito bom para a economia local. Olha, no parque São Pedro, zona oeste de Manaus, moradores receberam a adoção de elevinos de pirarucu. Eles transformaram o lago que era poluído em viveiro. Sentado, o seu Manuel, mais conhecido como Marzinho da Carbras, observa as fotografias do passado. Há 12 anos, o lago estava tomado por lixo. Já estava sendo aterrada com lixo, o lixo estava aterrando o lago. Nós limpamos todo o espelho d'água, nós recuperamos as cinco nascentes, nós colocamos uma estação de tratamento d'água natural, que é o Muriru. O lago que há anos se encontrava em um estado crítico de poluição, se tornou um viveiro que mantém cerca de 25 espécies, entre elas o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do planeta. E hoje eu tenho a satisfação de trazer e entregar aqui à comunidade, esses 100 alevinos de pirarucu. O ex-deputado estadual, Davi Almeida, também esteve presente na entrega. Ele acredita que a iniciativa é importante para a consciência ambiental e afirma que o lago pode se tornar um modelo de preservação. A importância da preservação ambiental, a consciência ambiental dos moradores do Parque São Pedro, do entorno do Parque São Pedro, isso aqui pode se tornar um modelo de preservação ambiental dentro da cidade de Manaus. Cerca de 30% da comunidade se alimenta dos peixes do lago. Por aqui, a venda não é permitida, mas todos podem pescar. Aqui da Lagoa, a gente não vende peixe, esses peixes, o morador vem, pega e nós... Nada para vender. Nada para vender, nós doamos para eles os peixes. Quando eles não têm equipamento, nós emprestamos a canula, nós emprestamos a tarrafa para eles e servem de alimento para a comunidade, esses peixes. O lago mais rico de Manaus, Davi, olha essa parte. Muito legal. Vamos ver como é que está o trânsito ao vivo na Avenida Major Gabriel com a Ramos Ferreira. Olha aí, a gente vê, está chovendo, tem muita chuva. A gente vê ali também o termômetro já marcando ali o tempo, o trânsito está tranquilo. Você que está chegando aí no centro de Manaus e observa que já está chovendo também. E olha só, a Defesa Civil Municipal registrou uma média de 74 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Os dados contabilizam o volume acumulado na capital entre esta terça-feira e quarta-feira. Ainda segundo a Defesa Civil, as zonas norte e centro-oeste da capital foram as mais atingidas pela chuva, com acúmulo de 111 milímetros em cada uma dessas regiões. Para você que vai sair de casa agora, é bom levar um guarda-chuva. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Na Mira. Fique agora com o programa 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 Na Mira.